Certinho aqui no nosso encontro pontual, hoje, novamente, aqui agora, eu e você interagindo no nosso potencial máximo. Dando abertura nessas percepções, nessa sabedoria, nessa inteligência emocional e espiritual. Desenvolvimento, pessoal, autoconhecimento, autodescoberta, busca. Nós somos caminhantes em busca de nós mesmos, que você busque cada vez mais você mesmo, tem um caso de amor com você mesmo. Quando você tem um caso de amor com você mesmo, você fica com aquele borogodosco, aquele charme, aquela pessoa que chega e diz, nossa, o que essa pessoa tem? Não é tão bonita assim não, mas tem uma coisa forte, é porque vem da alma. Os olhos são a janela da alma, os olhos retratam a sua personalidade. Vamos buscar a bagagem na alma, que é o nosso maior suporte. Essa grande hidrelétrica de energia, repositor de energia, capaz de destacar nos demais a nossa competência. A musculatura psíquica, emocional e espiritual, sendo trabalhado hoje aqui com você, eu, Aldemir Borges, publicidade coladinho com você, com muito mais emoção. Vem comigo, vamos nessa, que é bom a beça. As pessoas ao nosso redor todo o tempo estão jogando. A vida, infelizmente, é um jogo de xadrez no qual se você tem uma boa concentração, uma boa observação, você vai perceber a diferença entre manipulação e persuasão. A manipulação você sente no estômago. Aquela coisa de adrenalina, uma coisa não está certa aqui. Parece com persuasão. Persuasão não, é o ganha-ganha, o ganha e você ganha. Eu vou simplesmente te mostrar um caminho certo, que você quer chegar lá, mas está muito estagnado na procrastinação. Naquele produto, naquela ideia, naquele serviço. Então eu vou te persuadir com a minha publicidade, com a minha oratória, como pai, como mãe, como marido, com a esposa, o namorado querendo conquistar a futura esposa e vice-versa. O vendedor querendo persuadir e vender o seu produto, saber persuadir com naturalidade, com bondade, com compaixão, com a essência de Cristo no coração, onde todos ganham. Você passou a mensagem, fortaleceu o seu conhecimento, você vendeu o seu produto, teve uma aquisição maior no final do mês ali, nas suas remunerações. A pessoa recebeu aquele produto que vai ser benéfico durante muito tempo. Então, por isso, a importância de hoje, da nossa reflexão de hoje, é a manipulação e a reflexão. Porque Luiz Henrique, o Luiz Henrique perdeu o pai, perdeu a mãe e foi morar com o tio e com a tia. E lá, ele com esse nível de inteligência muito desenvolvido, é um garoto de 13 anos, Luiz Henrique, já nasceu com o dom inato das percepções, da inteligência emocional, da inteligência espiritual. Com a compaixão, com a empatia super afiada, viu lá o tio muito triste, falou, o que foi, tio? Eu sei que já passei uma dificuldade, perdi meu pai, estou aqui, estou me adaptando, sou uma pessoa resiliente, mas vejo que o senhor está angustiado em o seu mundo, o seu universo. O que você tem, tio? Tem algum problema? Não? Não é um problema, simplesmente eu queria ter um filho e a sua tia não quer me dar esse filho. A minha tia não quer dar o filho para você? Não, ela diz que não quer, que não gosta de criança. O garoto, pensando muito bem consigo mesmo, fez suas reflexões, foi próximo ali da máquina de costura da tia, tinha uma régua de alfinetes, mais ou menos de um metro, e ele pegou essa régua e foi lá para fora e começou, deixa comigo, tio, que eu vou resolver esse problema para o senhor agora. Muito estratégico, muito persuasivo, com muito caráter, dignidade, foi lá, pegou a régua e começou a medir na frente da casa lá, medindo para lá e para cá, com a intenção de chamar a atenção da tia e conseguiu chamar a atenção da tia. O que você está fazendo aí, garoto? Eu estou medindo aqui porque futuramente eu vou ser dono dessa casa aqui, porque vocês não têm filho, então eu vou ter, vou ser o dono desse pedaço aqui. Já estou fazendo a minha arquitetura, a engenharia aqui, do que eu vou construir no futuro para mim. Aquilo mexeu com a cabeça da tia, tia já mudou de concepção, falou, opa, já encaminharam a criança com medo de perder a casa, mas a intenção do garoto era essa, uma persuasão sadia de convencer a tia, teu filho, a importância do filho. Eles tiveram filho, cresceu esse garoto, deu tudo muito certo, conviveu com o primo, com muita harmonia, foram muito felizes para sempre. Como uma boa história, sempre felizes para sempre. No final da novela, no final da história, que é o mais importante. Mas a essência do personagem dessa história é que ele tem o caráter desenvolvido, mas além disso, o poder de persuasão. Sem fazer força, convenceu direta ou indiretamente a sua tia, aí que tivesse um filho ali, um casal, e deu tudo muito certo. No nosso meio social temos pessoas que nos manipulam com um gentinho muito melosa. Como eu acabei de falar no início aqui, quando você sente que a pessoa está manipulando, você sente uma coisa ruim no estômago, um mal-estar no estômago, e quando é uma persuasão sadia, você sente no seu coração que você vai ter um ganho, que aquela fala é muito coerente, congruente, tem muito sentido, tem muito fundamento. E você começa a andar por aqueles caminhos, adquirir aquele produto, aquela ideia, incorporar aquilo e realmente ser benéfico para você. Benéfico para ambas as partes que sempre ganham. Na verdade, a persuasão ganha, ganha, mas quantas pessoas vêm com esse jeito melosinho para o seu lado, meloso, muito aparentemente carinhoso, mas bajulando, paparicando com o objetivo de ganhar, onde no final da história você se sente traído, enganado, por ter comprado aquela ideia, aquele produto, aquela convivência, e se sentiu enganado, manipulado realmente, no sentido real da palavra. Então a diferença entre manipulação e persuasão é simplesmente essa, o bom senso. O bom senso de fazer as coisas corretas, mostrando a realidade para aquela pessoa que quer aquela ideia, mas não tem consciência que quer, e precisa andar por aquele caminho, e o persuasor, que seja o padre, o pastor, o locutor, o cantor, o pai, a mãe, o namorado querendo conquistar a namorada, o namorado querendo conquistar o namorado, o vendedor querendo vender o seu produto, mas usando essa essência do ganha-ganha, onde todas as pessoas ganham nessa trajetória, nessa experiência, nesse meio que as pessoas estão vivendo ali, para finalizar o projeto, com muita felicidade para ambas as partes. Que você seja uma pessoa de caráter, que você é persuada com todas as suas ferramentas que tem dentro de você, melhorando sempre essa autoestima, esse autocontrole, esse autodomínio, com seu autoconhecimento, com sua autoescoberta, e trabalhando essa ferramenta da persuasão sadia, de caráter, de ética, que você possa ajudar as pessoas a mudarem suas cabeças, para o caminho de luz, para o caminho de paz, de prosperidade e felicidade. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com seus amigos Aldemir Borges, Publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção. Dá meu like aí, inscreva no meu canal, e que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Yes, yes, yes. Forte abraço, beijo enorme, tchau. E até o próximo encontro. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus.